E aí, qual é o pior problema de cada jogo Souls da FromSoftware? Eu tava tendo ali uma brincadeira na internet, né, da galera zoando ali, falando dos pontos negativos e tal de alguns jogos da FromSoftware. E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu achei um tema interessante, né? Qual é a pior coisa, assim, eu vou falar claro no meu ponto de vista. Pra mim, cada jogo ali, do Demon's Souls, Dark Souls, até Sekiro Elder Ring ali, né, qual é o ponto mais que eu acho mais negativo desse jogo, se eu fosse olhar pra ele e falar, ah, pensa num ponto fraco, eu provavelmente pensaria nisso. Teve uns aqui que foram extremamente difíceis de formular, mas vamos lá, eu vou tentar aqui, né, porque muitos aqui, pra mim, eles não tem tanto problema, sei lá, que eu imagine sendo negativo e que isso transpareça muito. Mas, vamos falar aqui dos piores problemas de cada jogo da FromSoftware, de cada Dark Souls. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, clique aí na descrição pra você participar, concorrer a um Playstation 5 e vambora comigo pro vídeo. Bem, vamos começar então na ordenzinha, né, Demon's Souls. Eu acho que a pior coisa que a gente tem dentro do Demon's Souls é o sistema de tendência de mundos. E assim, a primeira vez que eu joguei Demon's Souls, eu achei esse sistema incrivelmente legal. E, na verdade, ele é legal. A ideia dele é muito boa, né, conforme você faz algumas ações, essas ações vão ali transformar o mundo pra uma tendência puri black, onde as coisas vão ficar mais difíceis, né, até algumas coisas, NPCs, monstros, aparecem nessa tendência de mundo puri black ou quando você apenas faz as coisas ali derrotando o boss e tal, ele vai pra tendência puri white e algumas coisas acontecem também, então tem coisas que você precisa resolver no mundo puri black, no puri white e isso é uma ideia que eu acho muito legal. O grande problema é que pra você navegar entre essas linhas aí, a puri black e a puri white, é um negócio muito ruim de se fazer. Do puri black é mais tranquilo, basta você ficar na forma de humana e, pum, falece e você vai perdendo. Só que pra tu voltar pra puri white é um negócio muito complicado, porque se você já derrotou todos os chefes ali, você não tem mais chefes e aí você fica meio que travado e você precisa apelar pra conhecer alguém ou torcer pra alguém ficar te invadindo e você derrotando. E aí sim ele vai voltar pro puri white. Então, assim, é muito burocrático você navegar entre as tendências de mundo e isso é um negócio que ficou meio chato no jogo, porque a ideia é muito legal. Eu acho muito legal essa ideia. Só que a questão de transição e até clareza de como funciona puri black e puri white deixa um pouco desse resultado de Moon Souls e acaba sendo também meio que um ponto negativo do jogo pra mim. Dark Souls 1. Então, eu decidi pegar o Dark Souls 1 raiz porque ele é o que tem mais esse problema e que foi algo que meio que virou uma marca registrada dele, de certa forma, até um pouco negativa. Que era justamente a otimização do jogo. O jogo, ele tinha trechos e partes do jogo que eram extremamente mal otimizadas. Como, por exemplo, né, Blytown e Lost Isolite, que eram áreas que lagavam extremamente dentro do jogo, o que até atrapalhava um pouco a nossa gameplay. E por isso o pessoal até brinca, né, que era mais difícil por causa disso. E o remaster, ele meio que se livrou desse problema que o Dark Souls 1 tinha. Só que, né, algo que marcou muito na época que o jogo saiu, sem sombra de dúvidas, foi essa mal otimização, né, nos consoles, nos PCs também, nenhum era bom, né. Todos eram bem lagados e é algo que meio que persegue a From Software otimização de alguns cenários, né. E no Dark Souls 1, elas eram as mais expressivas, pelo menos foram as que mais marcaram os jogadores. Então, eu acho que se for falar um ponto negativo de Dark Souls 1, seria essa otimização dele, né, que acabou ainda bem com o remaster. Dark Souls 2, olha, o Dark Souls 2, a gente pode falar algumas coisas, mas eu selecionei apenas um ponto aqui, que é em questão dos chefes do jogo. Estou falando da versão base, porque as DLCs realmente vieram pra mudar um pouco isso. Mas, os chefes do Dark Souls 2, pra mim, eles são fraquinhos. Eles não são tão ali impactantes, tão ali memoráveis, né, quanto os chefes que a gente teria, tinha antes no Dark Souls 1, no 2 a gente não tinha tanto. Tinha chefes legais aqui e ali, mas em geral, eles eram chefes bem ok, nada muito absurdo assim, né. Nem é questão de dificuldade também, o que deixava eles menos marcantes, muitos deles, né. Então, eu acho que isso ajudou ali a você não se marcar tanto com os chefes de Dark Souls 2. Eles acabaram ficando, pra mim, dos jogos da FromSoft, são os piores chefezinhos que a gente tem, né. Novamente, removendo a DLC, onde adicionou algumas coisas mais interessantes ali. Mas, em geral, no jogo, né, eu acho que não, os chefes não são tão bacanas assim. E eu sim, eu sei que você tava falando, você não vai falar do level design do 2? É outro ponto aí, mas deixa os chefes aí. Dark Souls 3, cara. O Dark Souls 3, eu fiquei em dúvida em dois pontinhos aqui. Que eu vejo a galera dar uma reclamadinha, né, e que realmente você sente. Não é nada muito absurdo, mas é uns pontinhos negativos. O primeiro dele é a linearidade, né, porque a linearidade do Dark Souls 3, ela é algo que dentro dos Dark Souls, ela é a mais forte. Realmente, as formas de você progredir no Dark Souls 3, elas são meio corredores, né. Assim, não tô falando que o jogo é extremamente linear. Mas a maior das, muitas partes das formas de você progredir no Dark Souls 2, elas são lineares, elas são de corredores. E a gente consegue ver isso comparando os próprios Dark Souls 1 e o 2. No Dark Souls 1, quando a gente chega e faz ele em Shrining, a gente tem a opção de ir pras catacumbas, pro caminho correto, ou a gente pode pegar o elevador, descer e acessar aquele atalho, se tiver mais tempo aqui, pra Blighttown. Ou você pode ir pra New London Ruins ali, dos fantasmas. Então, você consegue ver que você tem, tipo, quatro caminhos que tu pode fazer do início do mapa do Dark Souls 1. No Dark Souls 2, mesma coisa, né. Você tem o caminho correto, aí tem aquela areazinha lá que você pode ali perseguir da floresta, e tem o outro caminho que você encontra ali, o Dragon Rider, por exemplo, né. Que é a Red Tower. Então, você tem outras bifurcações no 2 também. No 3, você chega lá não. Você chegou em Shrining, a única coisa que você tem, o único caminho que tu tem é chegar naquela fogueira, e viajar pro primeiro mapa. E aí, no primeiro mapa, tu vai, basicamente, seguir o caminho ali, né. Estabelecido, você tem uns atalhos ou outros, e você tem essa forma de progressão entre mapas mais linear mesmo. A conexão entre os mapas, elas são mais linear. Depois do Vorge, quando tu vai pros assentamentos, por exemplo, você só pega uma caroninha lá e vai, e é mais um caminhãozinho ali, né, pra você ir pro próximo mapa, quase meio que reto. Então, você tem um pouco dessa linearidade, e juntando com o 3, eu acho que eu poderia falar um pouquinho, né, porque isso aqui eu fiquei meio em dúvida entre os dois, realmente. Que é a originalidade dele. O 3, ele é muito encostado no Dark Souls 1, na minha opinião. Ele não se afasta tanto quanto o Dark Souls, 2, mas ele fica muito perto do 1, ali em questão de até reaproveitar coisas, né. Ele usa essa questão da lore, do covoluto lá, né, pra colocar no Londo e tal. Tem umas áreas que é bacana, a gente gosta de fanservice até, mas ele acaba, assim, escolhendo muito no Dark Souls 1, na minha opinião, e ele peca um pouquinho na originalidade própria, né. E por isso que até hoje eu falo, eu acho que acabou bem no 3, e os caras, a Funsoft vai fazer outros jogos, porque eu acho que o Soul já tava meio ali que, né, caminhando, sei lá, não dá mais pra gente sair muito daqui, né, ficando dentro de Dark Souls. Então eu acho que esse é um ponto do 3 aí, que eu adoro também, é muito bom o 3. Bloodborne. Cara, Bloodborne, desculpa, eu não consegui achar muito um ponto fraco nesse jogo, né. Eu poderia, sei lá, falar os 30 FPS, talvez fosse, mas na época não era um ponto fraco do jogo, então é meio complicado. Eu poderia, talvez, falar dos caras, que eu vejo algumas pessoas não gostarem do cálice do Bloodborne, mas eu adoro os cálices do Bloodborne, eles não são perfeitos, mas eles são divertidos, é um baita conteúdo extra pro jogo. E eu fiquei meio que assim, e aí, qual é o problema de Bloodborne que talvez eu pense, e eu pense como algo negativo? E eu lembrei de um que me incomoda, até hoje de hoje, que é o fato de você não poder resetar a build do seu personagem. O Dark Souls 1, ele foi ali, meio que o primeiro, né, Dark Souls Monsouls, os mais antigos, e você não tinha essa opção. Beleza. Só que com o Dark Souls 2, isso mudou, mano, porque Dark Souls 2, 3, Elder Ring, esses jogos, eles vieram todos, com a opção de você resetar a build. E o Bloodborne, que fica nesse meio, ele não herdou isso, do 2, né, e do que viria a ser o 3. Ele não trouxe você poder resetar seu personagem. O que é ruim, eu fico muito à vontade de ver você testar mais builds no Bloodborne, e aí vai falar, putz, eu tenho que criar um boneco de novo, desde o zero, fazer... Ainda bem que pelo menos tem um farmzinho, um bugzinho do farm lá, que você faz na cálice, né, mas ainda assim, você dá aquela preguiça, né, porque, pô, é muito mais prático você pegar um boneco, ficar brincando, testando build, se ficar ruim, tu muda de novo, né, e você não tem essa opção, né, no jogo. Então, eu acho que esse aqui é o que mais me marca negativamente no Bloodborne, é o fato da gente não poder resetar build no jogo. Sekirão Brabo também, outro jogo muito difícil de escolher pontos negativos, porque ele é quase perfeito pra mim, e o Sekiro é muito divertido, muito bom. Só que tem uma coisinha que eu acho que é justa, talvez seja justa, vindo dos outros jogos da Funsoft. Eu sei que ele não é um RPG, ele é um jogo de ação, mas o fator replay do Sekiro, ele é bem mais fraco em relação aos outros. basicamente, se você fizer tudo ali na primeira gameplay, a única coisa que vai restar, é você fazer os outros finais do jogo, que dependendo, você vai fazer backup também do seu save. Então, o Sekiro ali, basicamente, quando você desbloqueia quase tudo, você não tem opções novas ali, de mudanças de replay. No máximo ali, se você quiser fazer, né, o amuleto e tal, que aí pode dar um arzinho novo, mas nada assim que seja tão forte, né, quanto os outros jogos, que você pode simplesmente criar um personagem totalmente diferente do que tu criou. O Sekiro não te dá essa opção, justamente pelo gênero dele. Então, acho que, sei lá, o fator replay do Sekiro, acho que a gente pode apontar, como sendo um defeitinho no jogo aí, né. É, puxando bem ali com força, porque esse jogo é muito bom. E por último, nós temos o Elden Ring, que, né, é o título mais famoso da Funsoft atualmente. E o Elden Ring é engraçado, que ele é muito bom, mas ele tem sim um probleminha, que chama muita atenção, e que esse foi até fácil de identificar, assim, que é algo que eu acho que a maioria reclama, eu também já reclamei, que é a repetição de chefes. Ele tem muita variedade, mas ele repete muito inimigo comum vindo como chefe nas dungeons, né. Com exceção dos inimigos principais, né, que a gente tem. Fora isso, todos, literalmente todos os inimigos do jogo, eles aparecem como chefes em dungeons. Então, se você encontrar um chefe na dungeon, você provavelmente tem aquela versão de inimigo dele. Você tem outros bosses um pouco mais únicos, que também meio que se repetem, depois, em outras dungeons, né. Eles acabam se repetindo menos, mas ele ainda se repete. Então, eu acho que o problema de repetição de bosses, de Outer Ring, é o grande defeito dele pra mim, e é algo que, inclusive, eu espero que quando sair a DLC, isso aí seja algo mais pensado, né, que eles façam chefes mais únicos pra cada dungeon ali, algo que você fala, pô, esse é o chefe daquela dungeon, tá ligado? Ele não apareceu em lugar nenhum, esse é o chefe daquela dungeon, é ele. Entendeu? E aí, é isso, eu acho que é isso que faltou no Outer Ring aí, né. Embora você tenha muita variedade, né, eu não acho que ele peca em variedade, mas ele consegue ainda, dentro dessa grande variedade, dar uma repetida. E esse é o defeito de Outer Ring. Mas é isso, meus queridos, se vocês quiserem listar o ponto negativo de cada source pra vocês, deixem aí nos comentários, pra gente poder saber, tá, que é interessante a gente ver. E é isso, espero que vocês gostaram desse vídeo, um beijo, um abraço, um beijo no Popô, até a próxima aí, tchau, tchau. Tchau,